A presidência solicita que os deputados e deputadas façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar a presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião destina a apreciar matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação da proposição da comissão. Requerimento número 1858, 2023. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e Contribuinte, os deputados que subscrevem requerem que vossa excelência nos termos do artigo 133 do Regimento Interno, seja encaminhada ao Ministério Público do Trabalho de Belo Horizonte, pedidos de providência para que apure eventuais irregularidades trabalhistas envolvendo funcionários da clínica Arcata. requerimento número 1859, 2023. Os deputados que subscrevem requerem que vossa excelência nos termos do artigo 103 do Regimento Interno seja encaminhada ao sócio da Clínica Odontológica Implantar de Belo Horizonte, pedido de informações sobre que a clínica teve acesso aos pacientes que eram atendidos pela clínica Arcata, considerando as informações prestadas da audiência pública realizada nessa presente data. requer ainda que seja informado que a clínica pretende dar segmento aos mencionados tratamentos dentais. Autores, deputado Adriano Alvareng, deputado Adler Pimentel. requerimento 1860, 2023. Os deputados que subscrevem requerem que vossa excelência nos termos regimentais sejam encaminhados notas taquigráficas da presente audiência pública do juiz coordenador dos Juizados Especiais da Comarca de Belo Horizonte, dando conhecimento aos danos aos consumidores gerados pela clínica Arcata. Requer-se ainda que seja referido o juiz coordenador, oficie os demais magistrados competentes da ciência e dos consumidores, envolvendo a dificuldade de obtenção de dados da empresa. Autores, deputado Adriano Alvareng, deputado Adler Pimentel. requerimento 1861, 2023. Os deputados que subscrevem requerem que vossa excelência nos termos do artigo 73 do Regimento Interno seja encaminhado no Ministério Público do Estado de Minas Gerais, à 14ª Promotoria de Belo Horizonte, pedido de providências que o iluso e promotor da justiça, doutor Rui Alexandre Neves Mota, promova ação civil pública contra a empresa Arcata em face dos resíduos por ela praticados contra os consumidores. Autores, deputado Adriano Alvareng, deputado Eleto Pimentel. Requerimento 1862, 2023. Seja encaminhada à Delegacia Especializada da Defesa do Consumidor em Belo Horizonte o pedido de providências para que a delegada, senhora da Anúbia Helena Soares Quadros, informe ao juízo da 2ª Unidade Civil da 5ª Jurisprudência da Comarca de Belo Horizonte, doutor João Luiz Nascimento de Oliveira, bem como a Luiz Promotor de Justiça, o senhor Rui Alexandre Neves Mota, o endereço dos sócios da empresa Arcata. Deputado Eleto Pimentel e Adriano Alvareng. Requerimento 1863, 2023. Que sejam encaminhados ao PROCON da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Delegacia Especializada em Defesa do Consumidor, Comissão da Defesa do Consumidor da OAB, Comissão dos Direitos Humanos da OAB, as notas taquigráficas da 2ª Reunião Extraordinária dessa Comissão, que teve finalidade de debater os impactos para os consumidores da paralisação dos atendimentos por planos odontológicos realizados pela Clínica Odontológica Arcata, em Belo Horizonte, para o Conhecimento. Autores, deputado Adriano Alvareng e Eleto Pimentel. Que sejam encaminhados à Defensoria Pública de Minas Gerais, pedido de providências que realize multirão, com o objetivo de promover esclarecimentos eventuais, ações e defesas às vítimas da empresa Arcata, que encerrou suas atividades, acarretando danos a inúmeros consumidores, devendo informar a essa comissão dia e hora para o início de tal multirão, bem como quais serão os defensores responsáveis para o TAM. Deputado Adriano Alvareng e deputado Eleto Pimentel. Requerimento 1865-2023. Que seja encaminhado ao presidente do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de informações contendo o nome dos dentistas e responsáveis técnicos pela Clínica Arcata. Requer-se ainda que seja instaurado procedimento para apurar as eventuais infrações praticadas pelos dentistas e responsáveis técnicos da aludida clínica, solicitando a este que sejam fornecidos dados prontuários dos pacientes da clínica aos mesmos. Deputado Adriano Alvareng e deputado Eleto Pimentel. Requerimento 1866-2023. Que seja encaminhado ao Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de providências para que apure eventuais irregularidades no fechamento da clínica Arcata, em especial quanto aos danos causados aos inúmeros consumidores mineiros. Deputado Adriano Alvareng e deputado Eleto Pimentel. Que seja em requerimento 1867-2023. Que seja encaminhado ao presidente do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de informações acerca das providências que foram ou que serão adotadas contra os responsáveis técnicos da empresa Arcata, que tange o fechamento da clínica e, consequentemente, o lesão a inúmeros consumidores mineiros que eram pacientes da clínica. Deputado Adriano Alvareng e Eleto Pimentel. Que seja em requerimento 1904-2023. Que seja encaminhado à Companhia de Saneamento... Companhia de Saneamento Básico de Minas Gerais, a Copasa, pedido de providências para apuração e correção dos procedimentos de aferição e cobrança dos valores referente ao consumo de dezenas de usuários do município de Ibirité, que tiveram aumento injustificável em suas contas. Deputada Lohana França. Requerimento número 1903-2023. Que seja encaminhada à Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgoto Sanitário de Minas Gerais, Arçai, em Belo Horizonte, pedido de providências para instauração de processo administrativo para apuração de eventual irregularidade cometida pela companhia, pela Copasa, quanto à aferição e cobrança de valores aos consumidores do município de Ibirité. Deputada Lohana França. Requerimento 1679-2023. Que seja encaminhado à Vivo Telefônica Brasil e Belo Horizonte período de providências para regularização do sinal 4G do município de Baimpedi. Deputado Betinho Pinto Coelho. Requerimento número 1963-2023. Que seja realizada audiência pública para debater de forma irregular a atuação da empresa no processo administrativo de verificação de irregularidade em relógio com base no disporso da Resolução 1000-2021 da ANEL. Deputado Elismar Prado. Coloco em votação cada um, por sua vez, os requerimentos. Deputados, que sejam favoráveis, permaneçam como estão. Aprovados. Passar a palavra agora para a deputada Maria Caia, que é apresentar um requerimento. Boa tarde, nobres colegas. Hoje, presidente dessa sessão, deputado Eduardo, deputada amiga, colega e amiga Marli Ribeiro, gostaria de apresentar aqui um requerimento, considerando que, nas últimas duas semanas, foram iniciadas as obras na MG 462, ali do Alto Paranaíba, que faz a ligação entre os municípios de Perdizes e Patrocínio, e compreendendo que, na relação e na prestação, na relação prestacional estabelecida entre as concessionárias vencedoras do leilão do primeiro lote de concessão do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba, e os usuários da rodovia aplica-se à legislação consumerista, venho aqui apresentar esse requerimento de audiência conjunta entre essa comissão e a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, a fim de solicitar a prestação de esclarecimentos e a presença de representantes da concessionária Equipave, no sentido de prestarem maiores elucidações sobre a qualidade da prestação do serviço que está sendo feita na 462, e ainda solicitar maiores esclarecimentos sobre a determinação dos critérios para o estabelecimento das praças de pedágio e dos trechos de duplicação na BR-365. Em votação, deputadas que eu aprovam, permaneço como estão. Aprovado. Passa a presidência, deputada Maria Clara, para que eu possa ler os requerimentos de minha autoria. Requerimento de comissão número 1967, de 2023. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, o deputado que a subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 9, combinado com o artigo 233, inciso 12º do Regimento Interno, que seja encaminhado ao diretor-presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, pedido de informações consubstanciadas nos seguintes documentos e dados relativos à prestação dos serviços de esgotamento sanitário em Divinópolis. Arquivo KMZ, ou similar, da figura 1, mapa do sistema de esgotamento sanitário da sede do município de Divinópolis, do Relatório de Fiscalização Operacional nº 32, de 2019, da ARSAI, Evolução do Número de Ligações e Economias dos Últimos 36 Meses, divididos conforme categoria, residência residencial, social, residencial, comercial, industrial e público, e conforme as unidades de tratamento, onde houver prestação de serviço, obras em andamento no sistema de esgoto, memorial descritivo ou informações disponíveis sobre as ETS resistentes, tipo de tratamento, capacidade, ano de execução, fluxograma do tratamento, memorial descritivo ou informações disponíveis sobre estações elevatórias de esgoto existentes, dados das bombas e motores, ano de execução, diâmetro das respectivas linhas de recalque e coordenadas geográficas, memorial descritivo ou informações disponíveis sobre a extensão de trechos de interceptores existentes, localização, diâmetros materiais e cadastro técnico destas redes, outorgas para o sistema de esgoto e licenças de operação das unidades do sistema de esgoto, caso existam. O presente requerimento se justifica a partir do minus de fiscalização deste deputado e no intuito de colaborar com o município de Divinópolis na elaboração de seu Plano Municipal de Saneamento Básico, PMSB, o que será de grande proveito aos consumidores deste município. Requerimento de comissão 1968, de 2023. Deputado, que subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 9, combinado com o artigo 233, inciso 12º do regimento interno, que seja encaminhado à diretoria-geral da Agência Reguladora do Serviço de Abastecimento de Água e Desgotamento Sanitário de Minas Gerais, pedido de informações consubstanciadas nos seguintes documentos e dados relativos à prestação dos serviços de esgotamento sanitário em Divinópolis. Arquivo KMZ, ou similar, da figura 1. Da figura 1, do relatório de fiscalização operacional número 32 de 2019 da Arçai, evolução do número de ligações e economias dos últimos 36 meses divididos conforme categoria e conforme as unidades de tratamento onde houver prestação de serviço, obras em andamento no sistema de esgoto, memorial descritivo ou informações disponíveis sobre as estações de tratamento de esgoto existente, memorial descritivo ou informações disponíveis sobre estações elevatórias de esgoto existentes, memorial descritivo ou informações disponíveis sobre extensão de trechos de interceptores existentes e cadastro técnico dessas redes outorgas para o sistema de esgoto e licenças de operação das unidades do sistema de esgoto, caso existam. O deputado também requer que seja encaminhado ao diretor-presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais pedido de informações consubstanciadas nos seguintes documentos e dados relativos à prestação dos serviços de abastecimento de água potável em Divinópolis. Croqui esquemático do sistema de abastecimento de água da sede municipal de Divinópolis, contido no anexo primeiro do relatório de fiscalização operacional número 31 de 2019 da Arçai, evolução do número de ligações e economias dos últimos 36 meses divididos conforme categoria e conforme sistemas produtores, consumo micromedido e faturado dos últimos 36 meses, histograma de consumo, memorial descritivo ou informações disponíveis sobre estações elevatórias de água bruta e tratada existentes, memorial descritivo ou informações disponíveis sobre os reservatórios existentes com suas respectivas capacidades, tipo, material e coordenadas geográficas, cadastro técnico dessas redes outorgas para o sistema de água e licenças de operação das unidades do sistema de água, caso existam. Requer também o deputado que seja encaminhado à diretora-geral da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Desgotamento Sanitário de Minas Gerais, pedido de informações consubstanciadas nos seguintes documentos e dados relativos à prestação do serviço de abastecimento de água potável em Divinópolis. Croqui esquemático do sistema de abastecimento de água da sede municipal de Divinópolis, contido no anexo primeiro do relatório de fiscalização operacional, número 31, 2019, da ARSAI, evolução do número de ligações e economias dos últimos 36 meses, divididos conforme categoria e conforme sistemas produtores, consumo micromedido e faturado dos últimos 36 meses, histograma de consumo memorial descritivo ou informações disponíveis sobre as estações elevatórias de água bruta e tratado existentes. Memorial descritivo ou informações disponíveis sobre os reservatórios existentes com suas respectivas capacidades, tipo, material e coordenadas geográficas e cadastro técnico dessas redes, outorgas para o sistema de água e licenças de operação das unidades do sistema de água, caso existam. Em votação, os requerimentos. Deputados que a aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados os requerimentos. Devolvo a presidência ao colega. Deputado Elismar, bem-vindo. O senhor quer usar a palavra? A gente já está me encerrando. Está ok? Então, cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária e determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos.